Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Track Brasilis para falar sobre a melhor série de jornada nas estrelas, Star Trek Deep Space Nine. Eu sou a Mariana Gumberger e hoje a gente vai falar sobre o 14º episódio da 2ª temporada Whispers. E estão aqui comigo Luiz Castanheira. Olá, Luiz. Boa noite, pessoal. Bom estar aqui com vocês novamente. E Alexandre Bortolucci. Olá a todos. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Então, vamos falar sobre Whispers. Antes da gente, assim, quer dizer, antes da gente começar, porque a gente já vai começar, né? O que vocês entenderam do que aconteceu com a história do O'Brien relacionada ao sistema lá, o Paradas? As duas facções dentro do planeta. O que eu entendi foi isso. Não tenho certeza se foi isso que vocês entenderam. Se tem alguma coisa a mais ou se eles foram muito simplórios na explicação. O que a gente fica sabendo é um planeta que faz 12 anos que está em guerra civil. Aí você tem o governo e você tem os rebeldes. E aí, de alguma forma, eles entraram em contato com a federação para mediar a conversa entre as partes para que eles chegassem a um acordo de paz. Aí é que vem o negócio. O que vocês entenderam? O pessoal do governo que enrapitou o O'Brien com o intuito de ter o replicante, mandar ele de volta para Deep Space Nine, para que durante as negociações ele matasse alguém, talvez alguém do governo, para culpar os rebeldes? Foi isso que vocês entenderam? É, eu acho que foi alguém do governo. Porque eu acho que no final eles estavam com os rebeldes. Isso. Eu acho que ele foi capturado pelo governo e esse replicante, de alguma maneira, foi programado para melar os acordos de paz. Eu acho que é isso. Tá, é porque eles não falam muito, né? Esse foi seu entendimento também, Alê? O que você acha? Não, para mim foi o contrário. Eu entendi o contrário. Porque eu estou achando que no final são os rebeldes. Aí eu até olhei no Memory Alpha e eles também puseram os rebeldes. Agora eu não sei se eu estou achando que são os rebeldes, porque a minha cabeça está achando que são os rebeldes ou se tem alguma coisa no texto do episódio que diz que aqueles são os rebeldes. É, o O'Brien replicante, quando ele chega ali naquela caverna e tal, ele fala Ah, vocês estão com os rebeldes, eu vou falar para o governo. Ele não fala alguma coisa assim? Ele não fala, então ele fala, tá, tudo bem. Eu acho que ele fala alguma coisa, por isso que eu fiquei na dúvida disso daí. Então é isso, então eu ouvi isso. Porque no Memorial Alpha estão os rebeldes, claramente os rebeldes. Aqueles carinhas que estão ali são os ditos rebeldes. E a outra coisa, o que vocês entenderam? Provavelmente, né, o primeiro ele fala Parada 4, né? Até o nome engraçado. Provavelmente é a facção maior e depois ele, ah não, vou para a Parada 2, deve ser dessa outra facção que eles chamam de rebelde. Algum tipo de rebelde. Então foi isso, o entendimento foi esse. E o lance do O'Brien, o que vocês entenderam? Que raptaram o O'Brien lá, aí acho que os rebeldes descobriram. E assim que o O'Brien chegou na estação, os rebeldes contactaram o Cisco e avisaram que na realidade o O'Brien tinha sido raptado. E aí eles tentaram de alguma forma fazer com que ele não soubesse do que estava acontecendo, com não muito sucesso. Mas assim, foi imediatamente. Quer dizer, não teve tempo do O'Brien ali, nada. Ele chegou e já sabiam que ele tinha sido raptado e eles não podiam fazer nada enquanto o O'Brien verdadeiro não fosse achado pelos rebeldes e tivesse insegurança. Por isso que eles demoraram para prender o cara. Aí naquele momento ali na sala do Odo, a hora que ele foi falar com o Odo, aí é que eles chegam lá para prendê-lo. Porque provavelmente eles receberam a notícia de que o O'Brien estava em segurança. E é mais ou menos isso? Sim, teve essa sincronia aí da libertação. Então, mas aí a minha dúvida é se são os rebeldes, é porque eles resgataram o O'Brien. Um complexo meio, vamos dizer assim, também não sei, mas pelo menos foi o que me pareceu. Se eles resgataram o O'Brien... Ele já estava ali, né? Não, ele estava ali. Tipo assim... Eles descobriram ele ali. Descobriram ele ali e aí estavam dando os primeiros socorros, que ele estava ali meio machucado e tal. Então assim, eu acho que aquele complexo de onde ele foi resgatado não era dos rebeldes, entendeu? Pelo menos meu entendimento foi esse, entendeu? E eu acho que aqueles caras que estavam ali eram meio que infiltrados. Que eles comentam, ó, a gente tinha pessoas infiltradas que estavam dando informações de que o O'Brien tinha sido raptado. E aí a gente foi correr atrás, investigar mais e descobriu que foi isso mesmo. E aí a gente não podia, entre aspas, né? Desmascarar o replicante com o risco de acontecer alguma coisa com o O'Brien real, entendeu? Esse foi o meu entendimento do roteiro. Posso enganar, mas foi o que eu entendi. E assim, olhando por esse ponto eu achei bem amarradinho, assim, interessante. E enfim, ele dá ecos de outra história que mais pra frente a gente comenta, que é bem parecida. Mas foi isso que eu entendi do... Não, mas espera aí. Então você tá dizendo que ele tava ali abandonado? Ou eles chegaram antes e tomaram o lugar? Exato. Eles chegaram antes e tomaram o lugar, entendeu? Devia ter alguém ali monitorando o O'Brien, eles chegaram e deram uns tiros. É, exato. Invadiram lá. Invadiram exatamente. Tá, tá, entendi. Acho que não fica claro. Eu poderia, sei lá, eu tinha imaginado que eles resgataram o O'Brien de algum lugar. Levaram pra esse lugar que era o esconderijo dos rebeldes. Pra que o O'Brien ficasse em segurança. Porque daí eles devem ter conseguido tirar o O'Brien de algum lugar, avisar a estação. E aí até o Cisco chegar, eles levaram o O'Brien pra um lugar seguro. É porque foi rapidinho, né? Deles empregados. É, eu acho que foi uma informação, né? É, não dá pra saber se o O'Brien tava ali, se os caras tomaram o lugar. Ou se eles tiraram ele de algum lugar e levaram pra esse. Isso daí realmente não fica claro no episódio. É, mas são os rebeldes sim, tá certo. O O'Brien Replicante fala, fala essa coisa dos rebeldes. Tô abrindo aqui. É, são alguns rebeldes o nome da facção rebeldes. Não teve nome de facção. Não. E agora pensando bem, nem se sabe se são facções do mesmo planeta ou de planetas separados. É, porque a gente também não vê nenhum alienígena do outro lado. A estrutura era tanto de... Porque não podia dar brecha, não podia ter outro mecanismo pra explicar. Tinha o flashback, tinha o presente, o flashback e manter tudo sob perspectiva do O'Brien Replicante pra não liberar o mistério. Aí nesse momento de dar a explicação, eles deram a explicação talvez não suficiente. Acho que tem que ajudar alguma coisa aqui e ali. Talvez ouvindo de novo, pensando um pouco mais, não sei. Mas de todo modo, o básico é isso. Então, ó. Uma facção pegou o O'Brien, fizeram a coisa do Replicante, mandaram ele, as facções interagem, a outra facção falou, isso não pode ser feito, teve um pouco mais de ética, ou ficou do lado dele, por algum motivo também isso não é claro, isso muito menos é claro. Também a história nem seria sobre isso na realidade, porque o conflito em si é quase que irrelevante pra história que a gente vê no episódio. Eles ajudaram a recuperar e fica nessa coisa, a posteriori a gente descobre que essa corrida contra o tempo de não deixar o O'Brien Replicante fazer alguma coisa errada, dele dar um gatilho, matar alguém, sei, explodir a estação, não sei. Aí também não fica claro o plano, se tinha um plano específico, enquanto eles vão tentar reparar. A ideia básica é essa, eu acho que não tem nada ali que negue isso, então a ideia básica é essa, que dá pra entender isso. O Ale, o que você achou da reação dos personagens que estão interagindo ali com o O'Brien Replicante, vamos chamá-los assim, pra ficar mais fácil da gente se entender? Tem o Jake, que primeiramente tá agindo normal, e aí mais pro final percebe-se que ele tá sabendo do que tá acontecendo. Tem o The Curtis, que é o carinha ali da vez que tá fazendo os reparos. A gente tem o próprio Cisco, a Keiko, a Molly, o Odo. Como que você viu essas reações dos personagens? Teve algum assim que você falou, pô, acho que talvez até seja entendível por que a pessoa regiu daquela maneira, mas se estavam querendo esconder dele alguma coisa, será que acabou não sendo forçado isso? Eles não conseguiram fazer uma coisa muito natural? Tem algumas coisas assim que me incomodaram ligeiramente, que eu vejo que talvez não tivesse levado ao O'Brien achar que ele tava vivendo ali dentro de um episódio de Arquivo X, teoria da conspiração contra ele, uma paranoia, se algumas reações não tivessem sido mais brandas, talvez. Não, assim, eu acho que eu gostei, tá? Eu gosto desse episódio. Pra quem é cinéfilo como eu, já assistiu lá as versões de Invasion of the Body Snatchers, né? Que é a versão de 1956, Vampiros de Almas, e depois a de 1978, Invasores de Corpos, na tradução que deram aqui pro português, né? São filmes que falam sobre isso, né? O tema de paranoia, das pessoas terem sido substituídas, pessoas à nossa volta terem sido substituídas. Esses dois filmes são clássicos da ficção científica, por coincidência. Eles partem de uma premissa que as pessoas são substituídas por cópias idênticas, e depois a gente descobre que essas pessoas são substituídas por cópias através de alienígenas, na verdade, que ali parece uma vagem gigante, que substitui a pessoa por uma cópia praticamente igual. Então, assim, esse clima, né? Como você já colocou, teoria da conspiração, de algo estranho no ar, né? Que o cara fala, pô, é minha esposa, mas não é minha esposa. É meu colega de trabalho, mas não é. Eu, eu, eu particularmente gostei, eu acho que as interpretações, elas precisavam dar um quê de alguma coisa diferente, né? Mas não podiam mostrar, literalmente, senão o episódio acabava em menos de cinco minutos. E aquilo ali é uma, na verdade, é uma ratoeira, né? É um labirinto, onde o Obra é colocado, junto com a audiência, pra gente tentar entender. Pô, será que foi, a estação foi dominada por um vírus alienígena, ou sei lá, por uma raça alienígena aí, que hipnotizou todo mundo? Então, a gente ficou com essa dúvida. E no final das contas, o que aconteceu foi o inverso, né? Foi o O'Brien ter sido trocado, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que a serviço do episódio, eu acho que as interpretações foram muito boas. Eu gosto muito, assim, desse episódio, das interpretações, aquele clima de que tem algo errado. Eu tava até comentando, né? Inicialmente. Quando a gente olha a bibliografia do episódio no Deep Space Nine Company, eles dizem que esse episódio tem referência ao The Parallax View, que é um filme do Warren Beatty dos anos 70, ali em 1974, aqui no Brasil, chama A Trama, que fala sobre, enfim, paranoia, perseguição, mas é mais político, assim. Eu não acho que tenha tanto a ver com esse filme, tá? Eu acho que tem mais a ver com um filme que é baseado numa história do Philip K. Dick, que é o cara que escreveu lá a história de Blade Runner, aquele escritor de ficção científica. Ele tem uma história de 1953, chamada Impostor, que depois vieram a fazer um filme também, em 2001. Um filme com o Gary Sinise, o Vincent Donoff, a Madeleine Stowe. Eu assisti esse filme, eu gosto desse filme, mas eu confesso que esse episódio é melhor. Que é bem parecida a história, que o cara, ele é um cientista e tal, os caras começam a desconfiar dele de que, na verdade, ele foi trocado, uma raça alienígena trocou ele e implantou uma bomba dentro dele. E ele passa o filme todo tentando provar que não, que não, que ele é um cara real e tal, e no final ele descobre que ele não é, não. Ele foi trocado e a bomba explode. Então eu acho que tem mais a ver com esse filme do que com a história, né? Obviamente, do Philip K. Dick, uma história lá de 1953, do que, de fato, com o Parallax View. Então, assim, eu acho que tem muito a ver, sim, cara. As interpretações têm muito a ver, sabe? Assim, com o que precisa. De dar aquela... De surgir aquela dúvida pra gente. Eu gosto muito da direção do episódio. Acho muito boa, com exceção de uma cena específica. Gosto muito da Keiko, a Rosalind Chow. Acho que faz um excelente trabalho nesse episódio, principalmente naquela cena lá do jantar, né? Com o Brian. Desde o começo ali, que ela tá arrumando a mesa. Aí o Brian fala, ah, cadê a Molly? Ah, a Molly tá na casa lá do casal amigo lá. Eu não lembro. Frederikson, eu acho que é o nome do casal. Aí ele já fica todo animadinho, né? Achando que vai ficar sozinho, né? Com a mulher, vai namorar e tal. Eu vou comer duas vezes aqui, né? Vou jantar duas vezes, né? Nossa! E aí, não é bem assim, né? Aí, assim... Aí a Keiko sendo Keiko, tipo assim... Aí eu tô cansada, que ela já tem essa reação normalmente, né? Meio passivo-agressivo. Só que depois você vê que há algo mais que tem ali. E aí começa... Olha, eu fiz o guisado que você gosta aqui. Fiz aqui o negócio... O flan aqui de sobremesa. Aí o cara, porra... Pô, peraí, né? Tem uma coisa errada, né? Aqui, né? Tá me agradando demais, né? Uhum. Tá me agradando demais, né? E aí, assim... Ele vê que ela não tá comendo o guisado. E aí começa... Aí o Les Landau, que é o diretor, né? Já tinha aí bastante bagagem. Ele não vinha acertando... A verdade é essa. Ele não vinha acertando nos episódios de Deep Space Nine que ele dirigiu anteriormente. Não gostei, assim, muito de nenhum dos episódios que, de fato, ele dirigiu anteriormente, né? Progress, The Forsaken, Invasive Procedures, Sanctuary. Foram os quatro que ele tinha dirigido. Dois na primeira e dois na segunda temporada. Mas esse ele acertou a mão. Porque aí ele começa... Nessa cena da refeição... Aí ele começa a usar um enquadramento mais próximo, mandar close... Cara, a cara da Rosalind Chow... Uhum. Durante o jantar... Quase que eu fiquei com medo de comer a comida, entendeu? Eu achei impressionante. Achei muito bom. Nossa, muito boa. Assim, no início... No início eu achei assim, tipo... Pô, mas... Se eles querem manter o negócio em segredo do cara... Por que ela tá olhando com essa cara de psicopata pra ele? Mas depois... Porque ela tá com medo, né? Mas depois eu comecei a interpretar de outra forma. Eu acho que, na realidade, talvez ela estivesse testando ele. Ela queria saber... Talvez... Ah, não. Talvez seja ele mesmo. Será que não é ele? Aí ela faz a comida que ele gosta... Pra ver qual é a reação dele. Porque ela sabe, talvez, a maneira como ele come... Como ele curte a comida favorita dele ali... Talvez tenha sido dessa forma. Mas, assim... Ela não foi muito feliz. Porque, como o O'Brien já tava desconfiadaço nesse ponto... Qualquer coisa ele já interpretava como uma teoria da conspiração. Aí ele acha que, de repente, a comida tá envenenada. Eu acho que, da mesma forma, ali na cena do Bashir... Eu também meio que pensei que ele tava testando o O'Brien. Porque daí o Bashir fala pra ele... Ah, é... Não sei se ele pergunta como vão os seus pais ou alguma coisa assim, né? Aí o O'Brien fala... Pô, mas falei pra você que minha mãe faleceu faz dois anos... Meu pai casou de novo... E eu fiquei falando mal, né? Achando esquisita. A nova esposa dele e tal. Você não lembra disso, o Bashir? Ah, é, é verdade. Tô lembrando agora. Me parece, assim... Eu diria que talvez ele também estivesse testando o O'Brien. Soltando alguma informação pra ver o que o O'Brien falaria. Perfeito. Então eu acho que essa cena com a Keiko... Meio que foi nessa toada. Mas que acabou não indo pro lado que ela gostaria. Porque o O'Brien já... Nada dali mais ele acreditava, né? E aí, de forma geral, se você parar pra pensar... Ali eles estão sabendo que o cara é um replicante. Ninguém sabe exatamente o que o cara vai fazer na estação, né? A não ser que ele pode ter um alto potencial de sabotagem. Então tá ali, tá todo mundo meio que pisando em ovos, né? Então, assim... Eu acho que as reações são críveis. Eu falo assim, olha... A gente precisa que manter a história com o cara... Com o risco do O'Brien verdadeiro morrer lá no planeta. Até ele ser achado, de fato. Morrer, enfim. Então, eu acho que, nesse ponto... Todo mundo teve que manter o seu papel... Até que o O'Brien fosse, de fato, encontrado... E que pudesse-se fazer algum tipo de... Vamos dizer assim... Armadilha pra pegar o replicante, né? Como eles tentaram fazer ali na delegacia mais pro final. Então eu gostei, sim. Gostei das interpretações, de forma geral. Acho que foram muito boas. Como eu disse... Tem muito do clima desses filmes que eu comentei, né? Vampiros de almas, invasores de corpos. Tem também um quê ali do impostor. O pessoal fala muito mal desse filme, tá? O impostor. Mas eu, particularmente, gostei. Acho que é um filme legal. Um pouco longo demais, mas é legal. Então, assim... Eu gosto, tá? Desse episódio. E é como o Luiz já colocou. A gente fica ali no foco do O'Brien o episódio inteiro. Porque se a gente muda ali o foco da história... Ou vai pra outro personagem... O Castelo de Carta ia cair muito cedo, né? A gente ia descobrir muito cedo o que tinha acontecido. E por mais que a gente saiba que alguma coisa tá errada... A gente não consegue saber muito bem o que que é. Eu, pelo menos, me lembrando aqui da primeira vez que eu vi esse episódio... Nunca passou pela minha cabeça, até o finalzinho ali, de que o problema era com o O'Brien. Porque a gente já tinha tido, em jornada... Não só em Deep Space Nine, mas em jornada... Situações onde os tripulantes tinham sido dominados... Ou tinham sido... Vamos dizer assim... Tinha acontecido alguma coisa com alguma entidade alienígena... Que tinha dominado os tripulantes... Ou tomado o corpo deles... Ou a consciência deles... Então, eu achei que fosse alguma coisa do gênero. Mas isso não fica claro. E era um pouco diferente também. Então, eu gostei das... A sua pergunta pra mim foi essa. Eu gostei, sim, das interpretações. Eu achei bem incríveis. E eu acho esse um dos melhores episódios aí dessa segunda temporada. Eu acho legal, porque existe essa perspectiva... No acumulado de episódios de jornada... De que os outros estão com um problema. Imagina aqui que eu possa lembrar uns dois ou três episódios... De Twilight Zone... De Outer Limits... Ou algum outro filme dos anos 50 ou dos anos 60... Que tenha explorado esse reverso. De que não é o grupo que está com algum problema. É aquele indivíduo que está imaginando que o grupo está com um problema... Que de fato ele tem um problema. Mas aí, quando você filtra pela perspectiva... Isso não é 100% original. Mas, de certa maneira... Se aproveita desse frescor de jornada... Que faz justamente o contrário... Pra enganar a gente. Então a gente fica no escuro legal. A gente não imagina... Caramba, não é possível que o O'Brien está com um problema aqui. E como eles vão jogando tanto pro final do episódio a resolução... Que basicamente é no limite pra fechar a trama... Você fica muito interessado. Dá uma energia muito interessante o episódio. Aí você faz um O'Brien... Que ele é o O'Brien. E você faz os personagens regulares... Interagirem com ele... Como não fazendo personagem... Mas interagindo com o O'Brien basicamente. Porque ele é muito próximo ao O'Brien... E com a informação de que você tem que ter olho nesse cara... Você não pode deixar a coisa escapulir. E isso tudo dá um pacote muito interessante. Tem muito... Ao menos dentro da marca... Uma originalidade muito grande. E a execução é muito feliz. Eles escolheram manter o foco só... Sob o ponto de vista do O'Brien replicante. Seria difícil você sustentar, cortar pros outros. Cairia num tipo de diálogo muito... Criptografado quase... Pra você sustentar isso... Se cortasse pra cena sem ele ali. Dois outros personagens falando. Teria que ser uma coisa muito... Mundana talvez. Tinha que ser conversas muito... Nada a ver, né? Ou então muito codificada. Ia ficar muito estranho esse negócio. Então isso eu acho uma vitória muito grande. E a direção é muito feliz. Porque não tem muito truque. A coisa é simples, paciente. E se você parar pra pensar... A premissa é básica. O que torna estranho... Muito diferente o episódio... Comparativamente ao restante da marca... É essa a perspectiva do replicante. E atrasar tanto a resolução da trama pro final. Ficar espremida quase. A gente ter que fazer conferência... Pra saber realmente o que aconteceu. E isso é... É muito legal. Talvez não seja uma coisa pra fazer... Com regularidade talvez. Até porque se tornaria um truque. Mas aqui tem um frescor muito grande. Eu acho isso extremamente positivo. E outra coisa... É que tudo bem de falar com o replicante... Mas talvez não soubesse muito... Como é que as memórias... Se ele tem as memórias... Como é que essas memórias estão anexadas. Anexadas ao O'Brien. Então pelo menos duas coisas. Com certeza a do batismo foi pra testar a memória. Pra testar a memória. Talvez testar a reação. Tentar experimentar um pouco com isso. O exame médico foi importante. Pra ver se ele não tinha nada dentro dele. Uma bomba, uma toxina também. Isso foi importante. Talvez fosse ali no meio do dia. Talvez meio dia ele estava fazendo o exame. Depois de ter acordado ali. Não sei exatamente a hora. Mas eles tinham que fazer isso também. E o pacote é muito interessante. É uma coisa que é fresca. E dentro do que eles se propuseram a fazer. É muito bem feita. Então por isso que eu acho que o episódio é tão legal assim. Comentando o que vocês dois falaram. Dessa coisa dele só poderem focar no O'Brien. Não poder focar nos outros. Não ter uma história B, por exemplo. É interessante que daí o que aconteceu foi que o episódio estava um pouco curto demais. E aí eles tiveram a ideia de inserir as cenas anteriores. Aliás, que já tinham acontecido. Quando começa o episódio ele está mostrando o O'Brien já no Runabout. E é legal que daí eles acrescentaram essas cenas. Que eu acho que deu um gosto a mais para o episódio. Porque a gente começa o episódio vendo que tem um problema. A gente não sabe do que se trata. O O'Brien está ali ferrado. Aconteceu alguma coisa. E aí ele começa a contar a história. E acho que é sempre no começo de cada bloco. Que volta para o O'Brien no Runabout. Até que a história pregressa chega no momento em que ele estava ali. E se torna do momento ali que está realmente acontecendo. Isso foi bem legal do episódio. Aí só comentando isso daí sobre as reações. Eu gostei bastante do Cisco. Eu acho que ele estava super natural. Acho que talvez fosse o cara ali que mais conseguiu agir natural com o O'Brien. Talvez também pela posição dele. Que era mais fácil ele exigir, mandar que o O'Brien fizesse certas coisas. Sem parecer que tinha alguma coisa estranha. Ele sempre tinha uma resposta do porquê que ele queria cada coisa. Embora o O'Brien ficasse desconfiado várias vezes. O negócio das notas do Jay que acabaram meio que pegando uma mentirinha ali. Que eles não esperavam. Mas para mim, dessas reações, a única que eu acho que eles falharam. E que não deveria ter. Que eu achei bem nada a ver. Que eu não sei se vocês têm uma explicação que vá me convencer. Mas foi a reação da Molly. Não tinha por que ela ser rude com o pai. Primeiro porque ele tinha acabado de chegar. Ele tinha chegado no dia anterior. Por que ela sentiria que ele é diferente? Ou a reação da Kiko não teria dado tempo. Dela achar que a mãe está agindo diferente. E aí seria uma reação dela também. De repente imitando a mãe. Porque ele chegou, foi dormir e acordou no dia seguinte. E também não dá para imaginar a Kiko contando para uma criança desse tamanho. Ah filhinha, esse daí não é seu pai, tá? Então você fica longe dele. Primeira coisa que a criança ia falar é. Você não é meu pai? Então eu achei assim, meio nada a ver. E foi o primeiro baque assim, do O'Brien. Foi isso daí. Do you have sweet dreams, darling? Então eu achei que, sei lá, tinha tanta coisa acontecendo, tantos outros acontecimentos que eu acho que esse, eles bobearam aí. Esse daí eu teria cortado da versão final. Na minha cabeça eles não falaram para a garota. É, não teria por que, né? Vamos tentar aceitar que não foi um erro, ela sentiu alguma coisa. Ou, aí a gente deveria ter sabido, ela estava em alguma fase com o pai que estava rejeitando o pai por outro motivo. Também a gente não tem, não tem base para dizer isso. Não tem. Então, eu posso achar um erro que até o Tom é errado. Então eu posso dizer, foi um erro. Ele deveria ter feito outra coisa meio, um pouco mais tangencial. Tipo, ela sabe de alguma maneira, ou então fica tipo um presságio de que tem algo errado. Ela fala aí alguma coisa um pouco enigmática e o episódio seguiria. Então, seria melhor, na minha opinião. Se eu fosse dar uma opinião na escrita do roteiro. Mas, supondo que não foi um erro, só se ela sentiu algo diferente ali. Não, esse cara não é meu pai. Eu discordo de vocês dois. Fala aí, fala aí. Eu acho que o Kiko falou, sim, para a Molly. A gente precisa lembrar que eles são no século XXIV. Então, a criança pequena ali já tem contato com situações, raças alienígenas, enfim. Toda sorte. Ela teve contato com o... Com aquele anãozinha. Com o ramos simples, sei lá o nome do troço. Isso, exato. Então, assim, a criança lá do século XXIV tem contato com fenômenos diferentes, muito mais do que a gente, como adulto, tem aqui no século XXI. Então, acho que sim. É primeiro que sim, né? A Kiko deve ter falado. Molly, ó. O cara que tá aí parece o papai, mas não é o papai. Então, assim, não chega muito perto dele. Eles não tinham feito o exame médico ainda, tá? No Obray. Foi só depois. Porque ali foi 5 horas da manhã. Então, assim, foi com tensão de dano ali, ó. Não tem jeito, não tem jeito. Deixa o cara dormir na cama dele. Mas vocês ficam afastados até o Bachir fazer o exame médico. E depois a gente vai vendo o que a gente faz. Vai enganando o cara. Vai dourando a pílula aqui. Vai ganhando tempo. Até a gente achar o Obray de verdade. E eu acho que a Kiko deve ter falado minimamente pra Molly, ó. O cara que tá aí parece o papai, mas não é o papai. Mas você não pode falar pra ele. Se ele chegar perto, sai fora. Depois a mamãe vai levar você embora. Aí, beleza. Eu acho que a reação foi razoavelmente crível pra uma criança pequena, entendeu? Na minha opinião. Eu não consigo imaginar, eu não consigo ela imaginar. A criança dessa idade não tem o discernimento pra entender que ela não poderia mesmo falar, entendeu? Não tem hoje. É um risco ali. Eu acho que ela poderia falar, mas o risco dela saber é muito grande também, né, Alexandre? Eu acho que a questão é essa. Então, mas vocês podem perceber que a cena foi muito rápida. Quando o Obray acorda e elas estão na mesa, a Kiko já sai fora rapidinho, entendeu? Na verdade, eu acho que aquela cena ali foi pra deixar uma migalha de pão que tinha alguma coisa errada, entendeu? Acho que foi pra ajudar o roteiro. Se funcionasse melhor, o Obray ia falar, não, mas cadê a Molly? Ela, ah, não, ela foi dormir nos Fredericksons, alguma coisa assim, entendeu? Porque se ela tinha medo de um cara que ela não sabe se é o marido dela, ela não ia deixar a filha ali. Então, mas a gente não sabe... Ela já teria mandado ela, entendeu? Pra outro lugar, pra ficar longe. Por isso que eu acho que forçaram um pouquinho ali. Ali, pra mim, não funciona essa cena com a Molly. É, com a Molly é só a primeira cena, né? É. Só a primeira. Porque depois ela realmente vai pra casa dos... Pra casa. Vai pros aposentos dos Fredericksons. Então, porque a gente não sabe exatamente em qual momento que elas ficaram sabendo. Será que ele chegou, dormiu, a informação chegou depois? Exato. Eu acho que não. Eu acho que não, porque ela já tinha levantado. Então, se bobear, ela nem dormiu, porque ele não viu ela deitar e não viu ela levantar. Então, se bobear, ela nem deitou, entendeu? Ela não teve nem coragem de deitar. Se bobear, ficou no quarto da Molly a noite inteira acordada. Então, eu diria. Mas, enfim. A gente já tem um monte de situação aqui que aconteceu, que são todas interessantes. A maneira como eles estavam tentando reagir ao O'Brien e tal. E aí, a preocupação era tanta de que ele não soubesse. Então, essas coisinhas assim me soam que, tipo, os caras exageraram. Como, por exemplo, os diários pessoais bloqueados a partir do momento que ele chegou na estação. E aí, pior, depois ele diz. Ah, eu ouvi e não tinha nenhum... Ah, eles não estavam falando nada e tal. Só vi que eles estavam comentando, esmiuçando todo o meu diário e tal. Tudo que eu falei, né? O meu... Tudo que eu falei sobre os paradas e tal. Então, do tipo... Só levantou mais suspeita ainda pro lado dele o fato deles terem bloqueado. Então, eu achei meio assim que não precisava também, entendeu? Então, eu acho que é outras migalhas que foram sendo deixadas. Eu acho que também faz parte da construção do que a gente vai descobrir no final, entendeu? Aí, a gente volta ligando os pontos. Opa, tinha isso aqui. Volta a repetir. Foi muito rápido, né? A gente tem ali, sei lá, é um dia e meio, de repente. No máximo, dois ali. De ele chegar, tudo acontecer e ele voltar lá pro planeta dos paradas. Então, também o pessoal lá da estação não tinha muito o que fazer. Porque vai apagar todos os diários oficiais. Não dá pra saber, é... Entrar na cabeça do Obran e saber cada coisa que ele vai fazer. Até onde ele tá desconfiando de verdade, entendeu? Então, é difícil. É, mas são todos os diários de quando ele chegou. Então, todos já sabiam que ele não era ele, entendeu? Então, todo mundo podia ter feito diários meio fakes, assim. Sem falar nada, né? Foi muito rápido, Mari. É isso que eu tô falando. Aí, você fez o seu diário verdadeiro. Aí, você vai esconder ou apagar ele. Aquilo é um registro oficial, né? Não pode ser apagado, assim, eu tô entendendo. Entendeu? Eu tô entendendo que cada oficial tem que fazer um diário, vamos dizer assim, né? Do dia. Aí, você vai manipular só pra poder esconder do Obran? Se você não tem certeza ou não sabe que o Obran vai usar a pesquisa de diário, você não sabe até onde ele tá desconfiado. Não, não. Então, mas você recebeu a notícia. Ó, o Obran não é o Obran. Os caras lá contactaram ele. Aí, ele fala pra Kira. Ó, Kira. O Obran não é o Obran. Então, ele não pode saber. Então, você não faça nenhuma comunicação, não grave nada, não fale nada, que deixe registrado isso pro caso do Obran replicador querer saber alguma coisa. Não vamos deixar rastro. Pronto, acabou. Aí, cada um faz o seu diário de maneira genérica, contando as coisas que aconteceram no dia, sem incluir essa parte, entendeu? Então, mas aí você não deixa a migalha pro telespectador continuar achando que tem coisas erradas. Vamos dizer assim, o roteiro precisa funcionar dentro do episódio, né? Ele precisa ter um início, meio e fim. Então, se você começa a tirar todas as migalhas, vamos dizer assim, fala, pô, mas a gente ia tá comentando que, pô, mas em momento algum deu a entender que tinha alguma coisa errada, só as interpretações, eles podiam ter colocado alguma coisa, entendeu? É difícil, também não é tão simples assim. Ah, é que as outras coisas que eles deixaram foram críveis, entendeu? Tipo, o Obran vê o Cisco e a Keiko meio que discutindo ali, aí ele questiona o Cisco, o Cisco diz que é uma coisa, depois ele vai lá e descobre sem querer com o Jake que não era bem aquilo. Isso é crível, entendeu? O Cisco dá uma desculpa, agora bloquear um diário é uma coisa muito ostensiva, entendeu? Então, mas o setup tem que ir escalando, senão você mantém o, vamos dizer assim, o mesmo tom o episódio inteiro. E não era isso que o roteirista queria, mas normalmente quando o cara vai construir um roteiro, ele tem que fazer o setup escalando, entendeu? Não, eu entendo o porquê deles colocarem pra causar o impacto. O mesmo tom, o mesmo ritmo, e aí você vai perdendo interesse. Mas tudo bem, é sua opinião, ok, mas eu super entendo, assim. Pra mim foi bem construído o roteiro, considerando essas partes aí, todas essas partes. Essas duas aí, da sequência de mentiras, assim, me incomodam um pouco. O Odo do final acaba não me incomodando porque na realidade eles já tinham recebido a notícia que o O'Brien tava vivo lá e tava bem, então já chutaram o balde, porque até foi legal. O Odo chega na estação, vindo de Bajor, não tá sabendo de nada, o O'Brien pega ele ali, assim, a cara do Odo, né, não, vou investigar, vou saber do que se trata, tal, não sei o que. Achei bem legal isso. E aí ele fala, né, o O'Brien falando, não, agora eu tenho um aliado e não sei o que. E isso tem muito cara de vampiro de almas, porque nesses filmes que eu havia comentado anteriormente, sempre tem uma cena que o cara desabafa com alguém e o cara, não, beleza, vou te ajudar. Agora vai. Depois, pô, mas e aí aquilo que a gente tava conversando, não, veja bem, não é bem assim, entendeu, aí o cara, ei, meu Deus do céu, esse aí foi possuído também, entendeu. Pegaram você também. Odo, os dados de Sisko indicam que os mensagens secretos estão vindo do sistema Parada. Essas mensagens estão vindo dos rebeiros? Como se, de fato, eram. Mas isso já é uma brecha do acordo com o acordo de segurança que nós fizemos com o governo Parada. E é uma boa razão para cancelar essas talks de paz. Isso e a parte do Jake, eu acho que eles incluírem no roteiro uma correção de rota, eu achei muito legal, é até virtuoso o negócio, que o Jake tava fora da parada, depois ele foi introduzido. E o Odo é a mesma coisa, ele tava fora porque ele tava fora da estação e ele introduziu, eu acho que até um certo virtuosismo aí do roteiro incluir esse tipo de coisa, eu acho isso bem interessante, eu valorizo isso aí, achei legal. Eu não lembro qual foi a minha reação quando eu assisti a primeira vez o episódio, mas dado que o O'Brien nunca foi o meu personagem favorito, acredito que não tenha me empolgado tanto. Mas assim, se a gente for pensar, essas duas reações, tanto a do Jake quanto a do Odo, talvez fossem as duas grandes dicas de que na realidade o problema era com o O'Brien. Porque se a gente pensar, não, ele chega ali na estação, vamos pensar só no Odo primeiro, chega na estação, tá todo mundo dominado, tá todo mundo estranho, chega o Odo de fora, o Odo não tava na estação, então tipo, o Odo não foi contaminado, aí o Odo chega na estação, ele é meu aliado, eu também cheguei na estação, eu não fui contaminado, e aí logo depois o Odo é contaminado. E por que que o O'Brien não teria sido? E o Jake, ele tá tudo bem, tá reagindo beleza com ele, normal, e de repente ele vira pro outro lado, ele foi abduzido pelos outros ali. Então isso daí são duas migalhinhas ali que a gente vê que se você prestar atenção no episódio, você fala, pô, mas se o cara que veio de fora não tinha nada e de repente agora tem, será que o problema não é com o O'Brien mesmo? É, porque a mecânica desses filmes que o Alexandre mencionou, Inveja o The Body Snatchers, acontece isso. À medida que a coisa vai caminhando, as pessoas vão sendo subtraídas para o lado dos outros. E aqui não, na realidade, elas vão subtraídas para o lado dos outros só porque o cara tá achando que eles estão sendo subtraídas para o lado dos outros. Isso eu acho muito bem bolado, isso é bem interessante. Porque pega uma coisa que é convencionada, tem uma série de filmes exatamente com essa ideia dos homens vagens e tal lá, e tem similares, então você vai acontecendo, né? Coisa de Guerra Fria, Paraná, tem um monte de filmes similares. Vai tombando um, vai tombando outro, vai tombando outro. E eles estão tombando, mas na realidade eles não estão tombando, eles só estão se entendendo do problema e o problema na realidade é você. Então eu acho isso bem bolado. Às vezes eu reclamo muito de que o conteúdo sci-fi em Star Trek depende muito dos sites high concept, porque você quer uma questão especulativa só até a página 3, só até a página 4, ou só o suficiente para ter um payoff de ação no final, ou só o suficiente para você fazer uma mensagem da semana, para você montar uma alegoria. Eu acho que o conteúdo sci-fi desse episódio está muito, muito acima da média. Eu acho que eles, talvez não na originalidade per se, mas na capacidade de juntar um pouco do K-Dick daqui, um pouco do Inveja Barsnatch daqui, um pouco da imaginação dali, e juntar isso numa coisa que é extremamente fresca para a Star Trek daquele momento. Então em termos de conteúdo sci-fi é muito positivo esse episódio. Muito mais do que nave dando tiro para lá e para cá, muito mais do que outras coisas usadas do mesmo modo, vez após vez. Eu acho que aqui teve uma inteligência que pegou, ah não, vamos pegar isso, isso assim, vamos subverter isso aí, e vai ser legal a estrutura de flashback, essa coisa muito filtrada pela perspectiva, vai dar um gás, e a gente vai com esse gás até o finalzinho do episódio, o pessoal não desgrudar da cadeira. Eu acho que isso tudo contribui. Então eu acho que isso é bem interessante. A única coisa assim, só que me deixa, assim, sem explicar, talvez triste com o episódio, porque ele é tudo isso que você falou, mas no final, quando a gente pensa que Deep Space Nine é uma série totalmente voltada aos personagens, ao crescimento de personagem, é meio ruim porque ele reseta, porque não é o O'Brien de verdade. A gente vê ele sofrendo tudo aquilo, tudo o que ele faz, todos os pensamentos dele, as interações, desespero dele de que alguma coisa tá acontecendo, tudo, reseta tudo, porque no fim do dia não era ele de verdade. O O'Brien de verdade, o nosso O'Brien, não viveu nada daquilo. Aquilo não vai ser incorporado ao personagem. Eu entendo isso, por isso que eu acho que é um tipo de episódio que não deve ser feito com tanta regularidade assim. Mas mesmo assim, por eles terem o cuidado de ter feito um replicante que é tão próximo do O'Brien, que reage, tão como o O'Brien reagiria, ser tão previsível em certo sentido, você consegue tirar algumas conclusões sobre como o O'Brien mesmo reagiria dentro de situações tão extremas assim, com tanta competência, no final a citação do amor dele pela Keiko. Então isso aí acaba, eu concordo com o que você falou, que tem um reset aí envolvido, em mais de um nível, mas mesmo assim você consegue emprestar coisas pro personagem real a partir do replicante O'Brien. Então mesmo assim, mesmo nesses termos, eu não acho que seja uma perda total como em outros resets por aí, por causa dessa coisa de ter sido de certa maneira ingênua. Vai ser uma coisa ingênua, vai ser uma coisa simples e ele vai reagir como o O'Brien reagiria. Isso eu acho benéfico pra essa hora de TV e benéfico se a gente quiser pensar assim, que a gente aprendeu talvez um pouco mais do O'Brien real, vendo esse O'Brien replicante aí. Mas é claro que eu entendo que não é o O'Brien, é o O'Brien no fim do dia, é verdade. Olha, você acha que tem até um reflexo, por exemplo, de Dramatis Personae, porque lá também o O'Brien que foi possuído por aquela entidade, sei lá, a gente não conseguiu definir o que era aquilo lá, que ele também tem essa coisa da teoria da conspiração ali, que ele percebe que a Kira tá tentando dar o golpe no cisco e tal, e ele que organiza, ele que faz tudo. E esse O'Brien daqui do Whispers tem um pouco disso também, não? Sim, eu acho que sim, acho que faz parte da psique dele. Ele, acho que por ter lutado nas guerras lá com o Cardassian, que isso é citado, enfim, lá na nova geração inicialmente, depois aqui em Deep Space Nine, querendo ou não, é aquele negócio, né? O cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então, me parece fazer parte um pouco ali da personalidade dele, entendeu? Ele ter essa desconfiança, vamos dizer assim. E se você for parar pra pensar, o O'Brien é um cara meio desconfiado mesmo. O Baxi, desde o começo, né, foi um cara mais aberto a fazer amizade com ele, querer fazer as coisas, e ele sempre um cara meio, vamos dizer assim, meio chato, assim, meio desconfiado, mal-humorado. Você vê que o Baxi fica brincando com ele lá com... O Baxi também abusou dele, né? Tudo que o Baxi nunca pôde fazer com o O'Brien de verdade, fez com replicante. O cara falou, pô, você futucou todos os meus orifícios e ainda criou outros novos, né? Teve a coisa da hérnia, né? O teste da hérnia, a segura e sopra, aquele negócio. É, o teste da hérnia, né? Mas não foi só o teste da hérnia pelo jeito não, né, meu amigo? Mas tudo bem, né? Mas, é assim, eu acho que sim, ô Mari, respondendo a sua pergunta, sim. Eu acho que tem tudo a ver, acho que esse episódio, eu concordo mais com o Luiz, tá? Embora tenha um reset aí, eu acho que, por mais que o cara seja um replicante, cara, é o O'Brien, entendeu? É o O'Brien, é uma cota exata do O'Brien. Depois, quando eles ligassem lá o modo destruição, tudo bem, mas até ligar o modo destruição, é o O'Brien, é uma cota exata do O'Brien. Então a gente, querendo ou não, fica, né, ali perplexo com o que tá acontecendo, porque a gente vê que é o O'Brien. E aí a gente tem que destacar também a atuação do Colmine, levou um episódio nas costas, sensacional, eu sempre gostei dele, assim, em Deep Space Nine, mas você vê que realmente ele era um cara que tinha muito recurso, porque as interpretações dele, você realmente é absorvido, né, você acredita mesmo. Eu gosto muito, assim, da interpretação do Colmine em Deep Space Nine. Infelizmente, a nova geração, ele era só ruído de fundo. Tinha, inclusive, episódio que ele aparecia e não falava nada, não falava uma palavra, um absurdo, né? E aqui realmente colocaram ele pra bom uso. E o interessante que a gente fala do replicante, essa também é outra, vamos dizer assim, referência que se faz ao Philip K. Dick, porque replicante vem lá do Blade Runner. Eles queriam usar alguma palavra pra descrever o que seria o O'Brien, né, o O'Brien replicante. E aí, ah, não vamos usar o Android por causa do data da nova geração, já existiu uma referência. Ah, não vamos usar clone, que clone pode ser uma coisa meio vazia, né, sem memórias e tal. Então, eu quiseram usar replicante porque realmente é uma réplica igual, né, perfeita. E eu gosto, cara, desse episódio. A gente querendo ou não fica sabendo algumas coisas do O'Brien, né? Por exemplo, o aniversário dele é em setembro. Acho que tem uns lances de continuidade também legal, dele tomar bastante café. Coisa que a Keiko não achava que ele fazia no episódio anterior, que a gente descobre no final que ele faz sim. Então, acho que assim, por mais que tenha sido um reset button no final aí, eu acho que ainda assim o reset button é lá Deep Space Nine, né? E eu acho que o relacionamento, dá a impressão também, é estranho dizer isso, tendo em vista a situação que estava de fato acontecendo, mas dá a impressão que o relacionamento com o Bashir deu uma andada também. Fica essa impressão, é estranho falar isso, mas fica essa impressão também. Mas não, a gente vai ter aí... Foi o Quark que falou do... Do Rivals, é. Do Rivals. O Quark foi o próprio Bashir. Não, foi o Quark. Que ia ter a revanche. Isso. E ele todo estressadinho lá com o Quark também. Igualzinho o O'Brien de verdade, né? Porque o O'Brien de verdade não suporta o Quark. E é igualzinho, né? A reação é igualzinha. Então assim, eu gostei, assim, das caracterizações, principalmente do Kalmini, do O'Brien. Achei realmente muito bom, assim. O roteiro foi muito bem escrito, na minha opinião. E esses toques de continuidade são interessantes. Aí ele já fez referência ao Armageddon Game, negócio do café, ao Rivals, a questão do jogo de racquetbol. Tem o Maquino, tem. Eles falam da zona delimitarizada, né? Isso, do diário, né? O Cisco fala no diário, é. Que o almirante não sei das quantas foi lá pra saber se os cardassianos tinham invadido a zona ou não, blá, blá, blá. Ah, então começa aí um ruído sobre isso. Eu não lembrava dessa referência. Essa referência eu não lembrava. Eu falei, caramba, legal. Eu não lembrava dessa referência. Interessante. E a outra referência ao almirante é a Susan Bay, né? Que ela faz de novo o papel do almirante Roman, né? Que ela tinha feito em Pass Prologue também. Então assim, tem um reset button, mas é um reset button, como eu disse, a lá de Deep Space Nine, né? Com um monte de referência ao passado, ao futuro aí da série, entendeu? Então, eu acho que se for pra fazer reset button, que faça desse jeito aqui, entendeu? Essa almirante deve pensar, porra, tudo acontece naquela estação. Cisco não consegue controlar os subordinados dele. Primeiro me liga a Bajoriana reclamando dele. Agora liga esse outro aqui, dizendo que a estação inteira foi tomada por vírus alienígena, ou não sei o quê. Tinha que ser o outro. Mas ela já sabia, né? Não, sim, ela já sabia, é. É, dá a impressão que ela já estava por dentro, né? Sim, sim. Ela deve ser a almirante do setor, né? É, é. É, é. Você tá pesado. Ela já estava no... Ela já sabia, né? Infelizmente, ela não aparece mais, né? Mas isso é engraçado no episódio. Agora, só fazendo uma provocação, né? Porque assim, o Bashir fala categórico que ele não conseguiu encontrar nada na parte física, fisiológica do O'Brien... É por isso que ele não podia ser clone. É. O Bashir ia matar. Ela ia matar. Android, obviamente, também. Sim. Agora... Tinha que ser outra coisa. Se ele não conseguia distinguir, como é que eles, no fim, tiveram certeza daquele O'Brien que os caras estavam devolvendo para ele era o O'Brien mesmo? É, é um pensamento assustador, né? Já pensou no final da série? Um baita de um plot twist, assim? Aquele O'Brien não era? Agora só o Loedex poderia fazer isso. Exato. Pegar essa trama aí. É, mas é. É o que ele diz. Ele não consegue distinguir o incrível. E as memórias plenas. Então, mas se a gente for pensar bem, mais pra frente, tem uma outra história com o O'Brien que tem um final, vamos dizer assim, parecido com o que é esse que a Mari tá supondo aí, tá propondo, entendeu? Você tá falando o quê? O Visionary? É. É, entendeu? A gente chega lá. A gente chega lá. É, porque se for pensar bem, né? O que caracteriza a nossa existência, né? Um debate mais metafísico, né? Tipo assim, tudo bem. Se a outra entidade lá, o outro ser, o outro replicante, tem todas as nossas memórias, todas as nossas experiências... Porque ele não sou eu, né? Exato. É igual a teoria do teletransporte também, né? Que, na verdade... É, com o William Hiker e o Tom Hiker. Não, não só isso. Porque, tipo assim, a teoria do teletransporte é que você... O que chega do outro lado é uma cópia sua, não é você de verdade, né? Entendeu? É. Então, assim... Não faria tanta diferença, assim. Vale a sua psique, né? Vale a sua psique. Vale o que você carregou, né? De experiência durante a sua vida. O invólucro, vamos dizer assim, do corpo importaria menos. Então, de fato, aquele lá é um obraio duplicado, vamos dizer assim. Que, em algum momento, ia ser ligado, né? O modo de destruição ia ser ligado. Mas é interessante a gente pensar nisso, realmente. É, a gente nem chega a descobrir o que ele ia fazer ali, né? Exatamente. Porque o O'Brien tem o potencial de destruição, de psicanálise, imenso. Ele conhece muito bem que a estação ainda estava um pouco cheia de gambiarra. Metade das gambiarras ele que fez. Então, para o negócio dar errado geral, não custa nada e ele sabe fazer rápido. Sim. Então, até de explodir a estação, até dar o tiro em alguém, né? É difícil. E a gente não... Exatamente, a gente não descobre. O lado da guerra e tal, a gente não tem muita informação. A gente tem o mínimo para ter essa trama aí de foco no replicante e manter esses 45 minutos do replicante. A gente realmente não sabe. Mas, aliás, o Michael S. mora essa semana. Ele deu uma olha nessa maquiagem dos paradas aí, porra. Assim, na boa. Eu não sei vocês, mas... Esses paradas aí, esses alienígenas de frente, parece aquele seriado japonês dos anos 70. Parece o Spectre Man de frente, cara. Eu não gostei, não. Ah, eu achei engraçado. Eu achei que casou bem. Eu já achei que casou bem. Eles são tão estranhos que eu achei que casou bem. Pois é. Não deu, não, Luís. E eles foram filmadas. Mas eu acho que era uma maquiagem simples. Eu acho que era só com a máscara. Eu não acho que era aquele prostético completo, não. Porque eles foram filmados de longe e só de frente, eu acho. Nossa. Teria que rever aqui. Eu acho que é só aquela básica, só com máscara. Eu não gostei, não. É nem horrível. Não achei nem horrível. Eu achei terrível. Eu achei terrível. Agora, para quem assiste Lord X, né? Que o Jake, numa hora ele está conversando ali com o alienígena, a hora que ele levanta e vai mostrar a peça lá para o Brian, que ele conseguiu replicar e tal, que é quando ele combina de encontrar com o Brian mais tarde, né? Para eles montarem lá o projeto de ciências dele. O alienígena com quem o Jake estava conversando é um Pakled. É um Pakled, é. Então, é engraçado porque eles nunca tiveram nenhum destaque, né? Até que teve, teve sim. Eu acho que como... Mas no Deep Space Nine, não, né? Eu não sei na nova geração e em Voyager se eles aparecem com mais afinco. Não, no Deep Space Nine, eles não apareceram assim como... Para fazer número, né? Eu acho que já tinham aparecido já, ou não? Eu acho que até talvez tivessem, mas assim, pelo menos eu, assim, fui saber mais deles mesmo com o Lord X. Ah, sim, sim. Então, então, eles já apareceram em alguns episódios, Deep Space Nine, em Melora eles já tinham aparecido, em Loose of Activision também, Rivals eles já tinham aparecido, mas sempre como figurantes. Mas assim, eles tiveram um episódio sobre eles, né? Na nova geração. Ah, tá. Samaritan Snare, o nome do episódio. É da segunda temporada. Horroroso, inclusive, né? Eles sequestram lá o... O quê? Muito amor envolvido. Não. Não, mas você gostou? Eu não gostei do episódio. Não, não, não. Entendeu? E, enfim, eles são assim... Eles têm uma limitação intelectual, entendeu? Imagina. 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 Não, a caracterização da raça é que eles são intelectualmente limitados. Tal, aí eles, enfim... Eles sequestram lá, se não me engano, é o George. É o George. Acho que é pra consertar a nave. É, enfim. É horroroso o episódio. Mas eles já tiveram aí, vamos dizer assim, seus 15 minutos de fama, entendeu? É, em Lower Decks eles são retratados mesmo bem assim, bobões. Não, não são bobões. Eles são bobões pra fazer a piada, né? É, além de qualquer caracterização tridimensional, eles explodem o próprio planeta, é nesse nível. Sim, sim. Pra incriminar o outro, sei lá. Sim, é louco. Ale, tem mais alguma coisa que você viu nesse episódio que você gostaria de comentar? Ah, vamos lá. Tem umas coisas interessantes aí, na minha opinião. Uma coisa que é pouco comentada, mas que a gente não tinha visto antes, é que a primeira vez a gente vê os conduítes da estação, não só na horizontal, que já tinha aparecido, mas também na vertical. E ali a direção... O Obray, né, quando ele se esconde ali... Normalmente quando a pessoa se escondia ali, era só um pedacinho ali, né, logo na entrada do conduíte e tal. Dessa vez não. Dessa vez você viu o Obray realmente caminhar bem profundamente nas entranhas da estação. E ali eles construíram, né, uns cenários ali um pouco maiores. Você consegue ver eles subindo, escada, enfim, pegando várias direções diferentes. É uma coisa que a gente não tinha visto ainda. Eu achei interessante, até pela direção, com a direção meio claustrofóbica ali. Eu só pensava eles subindo... Eles capricharam que parece que é da estação mesmo, não parece que é da... Ali seria o quê? Enterprise? Voz? Acho que não existiam. Então eu acho que eles deram o trabalho mesmo de fazer um negócio consistente. Ser da estação mesmo. Achei legal. E ali não é muito grande, né, mas ali é truque de direção, né. O cara filmar primeiro de baixo, depois de lado, depois de cima. E é muito legal, aí já puxando pro segundo item, né, que eu tinha comentado a direção do Les Landon, que eu gostei nesse episódio, né, porque ele usa muito bem, tem que tomar um pouco de cuidado com aqueles corredores ali, os corredores ali onde tem os aposentos. A gente pegou várias cenas ali. E dependendo do diretor, né, eu não vou citar nomes aqui pra não... Todo mundo sabe quem você é, né. Mas tem o diretor que dá nome. Processo do chimpanzé de zoológico, né. É, exato. Dependendo aí do chimpanzé e da metralhadora, enfim. Mas dependendo de como você filma naquele corredor, você tem que tomar cuidado, porque ali no final do corredor, eu já comentei isso num outro episódio, num outro podcast, ele tem uma pintura com uma perspectiva forçada, porque o corredor ali, na verdade, ele tem um limite. Então, pra dar a impressão que o corredor é maior, tem uma pintura ali no final, que é como se fosse a continuação do corredor. Só que, pra você fazer a perspectiva forçada, você tem que colocar a câmera na posição certa, senão fica esquisito. Fica falso, realmente, né, o painel que eles têm ali pintado atrás. E o Les Landon, em praticamente todas as cenas, ele pegou o ângulo correto. Por mais que ele tenha mudado um pouquinho o ângulo da câmera, filmado um pouco mais pra frente, um pouco mais pra trás, dá a impressão, de fato, que o corredor é mais longo. Tanto que, no final, quando o O'Brien tá fugindo, que ele vira direita ali, você vê que tem um caminho maior do corredor, mas aquele caminho maior que ainda tem pra ele percorrer não existe, né, é uma pintura, um painel, vamos dizer assim. Então, o O'Brien vira direita. Eu fiz questão de voltar essa cena várias vezes pra olhar direitinho. E o Les Landon pegou bem esse corredor. Tô dando o exemplo dessa cena, mas ele pegou em outra cena. Tem uma parte que o O'Brien cruza ali com dois tripulantes ali também. Tem uma parte ali com o Jake também. A parte que ele chega lá pra tentar entrar nos aposentos ali dos paradas. Aí o lacaio dele fala, não, não, aqui só quem tem o código é a majorquira. Então, todas essas cenas foram muito bem filmadas ali. Eu gosto da direção do Les Landon nesse episódio, a direção de atores dele, com exceção daquela cena que o O'Brien foge da delegacia. Ali eu achei muito ruim, ele usa aquele artifício lá do brilho, forte e tal. Aí você vê que as reações ali dentro da delegacia tão meio falsas, né, porque não tem brilho nenhum, aquilo ali provavelmente foi colocado na pós-produção. Então as reações ali, você vê do O, do Cício, tão bem ruins. E quando ele sai, né, pro Promenade, tem dois guardas ali, aí o cara erra o tiro nele. O cara tá a dois metros dele e erra o tiro e ele acerta no cara. Ali eu não gostei. Aquela cena ali não fez muito por mim, não. Mas eu acho que passa, né. Acho que o salto foi muito positivo. Gostei muito da direção. Enfim, eu acho que se for pra fazer a High Concept com o Reset Button no final, que seja assim. É que não pode ser sempre assim. Uma vez, uma vez, é muito bom. Aí se você começa a repetir, aí já não dá. Sim, mas não era muito, tipo assim, né. Não, não era usual. Não tinha acontecido até então algo desse tipo. Queria ver o negócio aqui do Outra Man. Do Spectrum Man? É, porque eles estão longe e eles estão meio no escuro também. É, não sei se é só máscara, porque parece que tem uma parte atrás, mas que tem algo ali que tá... Aquela é uma máscara, cara. Aquelas máscara de você enfiar na cabeça mesmo, entendeu? Não dá, cara. É, mas dá a impressão que é máscara sim. Ela tem até uma parte atrás, mas eu acho que é só a máscara. É, eu acho que eles só aparecem de frente mesmo. E eles estão um pouco escuros. No episódio inteiro, você tem esses ângulos meio holandeses e tal, eu acho que contribui também pro estranhamento, pra paranoia. Aqui no final tem um ângulo bem forte desse, pega de baixo. Ele usou bastante bem isso aí. Eu achei legal. Essa linguagem aí de Noa gostava disso, o expressionismo alemão gostava disso, é uma coisa que eu gosto muito. Então, costuma me ganhar com esse tipo de ângulo. E tendo um propósito, como teve aqui, eu acho que foi legal. Essa parte da delegacia é ruim mesmo, né? O Alexandre pegou bem. Lembrei disso. Mas, de modo geral, eu gostei muito da direção. Achei que o cara entregou o que foi pedido e não era fácil, assim, manter essa tensão. Porque você tem um flashback, você tem esse estranhamento todo. Se a pessoa não tiver firmeza, a tendência é que fique um pouco estranho, fique meio uma paródia do negócio. Então, eu acho que foi muito bem feito. Tem uma coisa que não tem nada a ver com o episódio, mas a cena que o Alê falou ali do O'Brien dentro dos conduítes. A hora que ele tá subindo a escada ali, aí ele deixa cair o phaser, né? Ele olha pra baixo, né? Eu só fiquei pensando, assim, nossa, mas não tem nada de segurança. Porra, o cara sobe um negócio desse aí, normalmente, não tem um cinto, não tem um negócio que prenda ele ali. Padrão de farflite. É verdade. A gente não vê. É a ponte que não tem cinto, né? O povo se chacoalha todo, se quebra todo ali na ponte porque não estão presos. A ponte não tem cinto, as escadarias de acesso não tem nada parecido com cinto também pra segurar, é verdade. É, porque se o cara escorrega ali, o que acontece? O cara cai. Eu acho que vai se machucar bem. Vai se machucar pouco, não. Mas acho que tem a ver também com a época. Esse começo da década de 90, eu lembro que foi quando aqui no Brasil se começou a realmente usar cinto. Não lembro exatamente em que ano que eles começaram a ser obrigatório, mas eu acho que foi no começo da década de 90. É que antigamente, em carro, ninguém botava cinto, né? Não, não. Tinha só subabdominal quando tinha e mesmo assim ninguém usava. Exatamente. Era uma festa, né? E as crianças iam no... Quem tinha perua, né? As crianças iam no bagageiro, no porta-malas. É, bons tempos. Isso não tem nada a ver com o podcast, mas já que você falou isso, eu lembro, minha mãe sempre conta. Ela ia buscar a gente na escola e ela fazia, sei lá, rodízio com mais uns seis ou sete pais. Então iam sete, oito crianças dentro de um fusca, todos sem cinto, tudo largado, entendeu? Ela ia largando cada um na sua casa, tal. Loucura, enfim. E a gente reclamando do explorador. E a gente sobreviveu, né? Todo mundo, né? Brincando. Exatamente. Mas então, vamos lá. Ale, que nota que você dá para o Whispers? É, o Whispers eu dou três e meia. E você, Castanha? É, historicamente eu sempre dei quatro estrelas para ver esse episódio. Vai continuar sendo quatro estrelas. Eu revi, gostei bastante. Tem uma outra coisa que a gente poderia ter um pouquinho mais de elegância para a trama. Se a gente teve que fazer conferência aqui para decidir a trama, a parte pelo menos do lado daquele sistema dos paradas, poderia ter sido feito de uma outra maneira para se ficar mais claro. Mas tirando isso, uma ou outra coisa eu gosto muito e depois de tudo que eu falei, eu acho que às vezes eu reclamo da falta de ideia mesmo. Eu acho que esse tem ideias muito boas, tem execução muito boa, tem um culmino em estupenda forma. A coisa da tortura do O'Brien começa a se moldar, né? Semana passada teve a coisa do O'Brien doente lá, aqui teve o O'Brien replicante, vai ter o Tribunal antes do final dessa temporada e vai virar uma tradição de torturar o O'Brien a cada temporada. Aí faltou de uma coisa. eventualmente vai ter um episódio que vai ficar um pouquinho invertido esse negócio, que a Keiko meio que vai ser a estranha no Ninho, um episódio da quinta temporada e o O'Brien vai ter que lidar com isso. Vai ter um reverso aqui, me ocorreu agora exatamente isso. Mas eu acho o episódio muito legal, é surpreendente até. É ao mesmo tempo muito bem feito, leva riscos e tal. Então eu acho que eu vou ficar com essas quatro ainda. É, pra mim não é um episódio assim que eu acho fenomenal. Eu acho que ele, por exemplo, não chega aos pés de Duet ou de um Necessary Evil, embora todas essas coisas que a gente falou aqui valorizem o episódio de você ter uma história mais diferente, mas assim, o O'Brien não sendo o meu personagem favorito, embora o Colmene tenha dado um show de interpretação e tal, não é o tipo de episódio assim que me atrai assim tanto em Deep Space Nine. Além do que, ele é um episódio que ele vale muito na sua primeira assistida. Depois não é um episódio que acaba fazendo muito sentido, pelo menos pra mim, que você o veja várias vezes, porque a grande coisa dele é você ir descobrindo ali ao longo do episódio o que vai acontecer. A partir do momento que você sabe, ele perde um pouco o brilho depois de você se assistir. Então, pra mim, ele é três estrelas. Mas é um excelente episódio dentro de uma temporada que a gente teve uma sequência de diversos episódios bem ruins, bem fracos, né? Esse realmente é um episódio que se destaca entre vários, mas não o suficiente pra entrar no rol de episódios quatro estrelas. Então, por exemplo, eu dei pros três primeiros do começo da temporada a trilogia do Círculo três e meio. E pra mim, as histórias do Círculo são superiores à do Whisper. Então, acabou tendo que dar uma balanceada aqui em relação ao que já foi visto. Mas é isso aí. Ale, Castanha, muito obrigada pelo papo de hoje. Daqui 15 dias, a gente volta pra falar sobre Paradise. Obrigada pela participação e pela discussão. Tchauzinho. Valeu, até a próxima. E obrigada a você que ficou nos escutando até agora. Então, daqui 15 dias, a gente volta. Falou. Tchauzinho. 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 Obrigado.